O trabalho que eu vou apresentar é esse problema de fronteira livre, problema limite de fronteira livre, sobre espaços de ordem de Soboleve. Esse é um trabalho em conjunto com o professor Sérgio Monari, da Ução Carlos. Esse trabalho a gente inicia em 2015, na oportunidade, a gente tem feito um minicurso lá com o Eduardo Teixeira e a gente se motivou de ver algum trabalho e a gente se deparou com o trabalho do Eduardo e do Rossi, do Transacho, e ali a gente pensou em outra... pegar aquela filosofia e aplicar em outra classe. Eu vou passar para vocês essa ideia, que filosofia é essa, né? Então, me permitam... Eu vou fazer aqui... Eu queria primeiro, antes de começar a apresentação, de fato, se vocês estão vendo esse... o esmoferal aí, o... Sim, Jérgio. Beleza. Pronto. A minha ideia aqui é, primeiro, fazer uma preliminar de conceitos básicos que eu vou utilizar, de espaços de ordem de Soboleve, né? São espaços de ordem de Soboleve, que eu vou usar durante a palestra, tá? São conceitos básicos, me perdoem aí quem já conhece a teoria, mas me permitam aqui falar um pouco rapidamente desses conceitos básicos aqui que eu vou utilizar. Então, primeiro, vamos pensar aqui, fixar uma função, tá? É IR+, que a gente chama de N-função ou função de Yang. N-função é N associada à dimensão do espaço aqui, que eu vou estabelecer, tá? Essa N-função, essa N-função, geometricamente, ela é uma função, tem esse jeitão aqui, vou pegar aqui a função identidade, Y igual a T, uma função que ela vai para zero mais rápido do que a identidade, bem como... ou no zero, desculpe, e no infinito também mais rápido do que a identidade. Essa é a função, N-função, é uma função par, tá? Função par e convexa. Sobre essa N-função, a gente pede que ela verifique uma condição, que a gente chama de condição delta 2, que é uma condição de crescimento sobre essa FI, que eu vou... mais à frente eu vou dizer exatamente que condição é essa. Vou pegar aqui um domínio contido no espaço euclidiano, RN, de medida finita, de Lebeg finita, tá bom? Pois bem, então sobre isso, sobre essas... a função e esse domínio omega, né? O domínio omega limitado, com fronteira suave, pode pensar assim. Eu vou definir o espaço de Orlix, tá bom? Que ele vai ser igual... aí eu tô tomando... tô pegando uma função que cumpra essa propriedade, que eu sei que esse espaço de Orlix, né? Ele é igual a essa classe de Orlix, que é um espaço de funções... que estão em L1, de ômega, tá? Cuja integral da FI de U é finita, tá bom? Em geral, essa igualdade não é verdadeira, mas sobre essa condição de crescimento isso é verdade, tá bom? E esse aqui é o que a gente chama de espaço de Orlix. É uma... seria uma generalização do espaço de Lebeg, né? Então, associado ao espaço de Orlix, a gente constrói o espaço de Orlix, que é o W1, FI, espaço das funções nesse espaço de Orlix. tal que as derivadas parciais no sentido fraco são um espaço de Orlix, tá bom? Então, aí aqui seria o espaço de Orlix e Soboleve. Então, esse é o meu ambiente, esse é o espaço que eu vou trabalhar sempre, de Orlix como de Orlix e Soboleve. E eles... FI cumprir delta 2, eu sei que esse espaço é separável, tá? Se a conjugada dela, que é uma outra função, que a função de French é associada a essa função FI, cumprir delta 2 também, o espaço é reflexivo e, consequentemente, o Orlix e Soboleve é reflexivo também. Tá bom? Então você tem essas questões. Ok, então, tendo isso em mente, eu vou agora dizer, vou comentar aqui o trabalho da Volansky, Volansky Martinez, Martinez-Volansky. De 2008, do Advance, né? É o trabalho base para o que a gente fez, vamos dizer, que foi usado. Então, a Volansky, Martinez-Volansky, ela trata um problema de minimização, primeiro pega um parâmetro positivo e ela trabalha com o problema mínimo da integral da... Me permitam... Desculpem, deixa eu só... Antes... Deixa eu encerrar, então, uma coisa aqui. Ela pega uma função G de T, G de T integral de 0 a módulo de T, e G de S de S. E essa G de T seria a infunção... Lá, que eu falei da FI... Eu falei da FI, né? Essa G... Ela cumpre a seguinte hipótese. Ela... Essa desigualdade aqui. Vou colocar aqui. É G' de T, G de T, e a condição de elipicidade. Elipicidade e uniformemente elíptico, né? Elipicidade aqui superiormente e uniformemente elíptico superiormente. Essa condição aqui eu vou chamar, me permitam chamar de condição de Lieberman. Por que condição de Lieberman? Condição de Lieberman é que ele... O Lieberman foi quem... O artigo dele, me recordo o ano, mas... Ele estuda regularidade para o problema associado... O problema divergente associado a essa infunção, tá? Com essa condição de elipicidade. Então, por isso que... E essa é a condição necessária para obter regularidade tipo C1 alfa. Então, por isso que eu vou chamar a condição de Lieberman. É... Então, você tem isso. Então, sobre essa condição, a G, ela verifica delta 2, tá? Verifica delta 2. Vou colocar aqui. G verifica delta 2. Pois bem, então ela... O objetivo dela, nesse trabalho, é estudar o seguinte problema de minimização. Integral de ω, G módulo do gradito de U, mais λ, característica de U maior do que zero. Dx. Ah, eu faltei... Faltou dizer uma outra informação. Aqui vamos pegar uma F. A princípio, em L infinito de ω, tá? É a função pré-escrita. O fecho. E a U é F na fronteira. Aqui também eu posso colocar o... O que eu não vou colocar? Com U no espaço de W1G, tá? Mas eu vou simplificar aqui. Poderia colocar aqui. U e W1G. W1G de ω, mas eu vou colocar só W1G. E aí ela mostra que esse problema tem mínimo, existe o mínimo. E eu vou... Me permite eu chamar de JU. Bota U. Existe uma U que minimiza essas funções. Se quiser colocar... Né? Vou botar o Tio aqui. Bota U. Existe uma U que minimiza. E esse minimizante, ele está associado a um problema, ao seguinte problema de ADP. Ele vai ser o que a gente chama de problema de fronteira livre. Que é menos... Vou botar menos aqui, tá? Invergente. Você está acostumado com o menos aqui. O G módulo do gradiente de U. Gradiente de U. Igual a zero no conjunto de positividade da minimizante. Módulo do gradiente de U. Ele é lambda estrela. Sobre a fronteira livre, que é a fronteira do conjunto de positividade, que é desconhecida, né? Do conjunto de omega. E esse lambda estrela é alguém que verifica essa identidade aqui. menos G, lambda, igual a lambda estrela. Certo? Então, esse foi o que ela provou. E aí, ela mostra também que esse minimizante, ele verifica... Ela prova que... Resultados qualitativos sobre essa minimizante. Por exemplo, imaginando... Um protótipo desse minimizante é essa aqui, ó. Imagina aqui o Almerga. Você tem a função pré-escrita. Vamos imaginar aqui F. E aí você tem a minimizante sendo uma coisa assim. Essa seria a minimizante, né? Aí, claro, aqui você está tendo aqui, então, duas regiões, né? Duas regiões. Talvez essa região aqui seria a região de positividade. E essa outra região aqui seria nulidade. Então, naturalmente, aqui, com esse protótipo, você tem aqui uma fronteira livre, desconhecida. Fronteira livre. E aí, a ideia é o seguinte. Como a minimizante, ela é a solução dessa EDP no conjunto de positividade, dentro do conjunto de positividade, você sabe tudo sobre a solução. Você sabe que ela é ser um alfa, porque Libra e Mani garante. Agora, a grande questão sobre... Para você estudar regularidade, de diversas propriedades sobre a solução, é o que acontece quando a U toca a fronteira livre. Esse é sempre o X da questão. O que é que acontece? Como é que ela toca a fronteira livre? Então, aí ela mostra que ela toca de modo Lipschitz, tá? Na verdade, mostra mais... Ela é flat na fronteira livre. Ela toca igual um plano. Mostra resultado de regularidade da fronteira livre. Mostra que essa fronteira livre tem pé infinito, vai ser um alfa, a menos de um conjunto de medida... N menos... Conjunto de medida round of nula, N menos um dimensional. E outras propriedades, tá? Então, diversas propriedades palitativas sobre o minimizante são... E uma observação pertinente aqui, que a gente tem que ficar de olho, é o seguinte. É sobre o comportamento do gradiente. Observe que... Obviamente que o gradiente no conjunto de positividade, ele é positivo. E quando ele toca a fronteira livre, você usa o lema de Hoffman, e você tem que... O gradiente, ao tocar a fronteira livre, ele é positivo. Mas, em seguida, o gradiente é nulo. Isso diz que essa minimizante, ela tem chance zero de ela ser sem um. Então, chance zero de ser sem um. Então, se eu provar que essa função é localmente lip-sheets, né? Eu estou provando que ela tem regularidade ótima, né? Sobre... A melhor regularidade possível para essa função é que ela seja lip-sheets, né? Então, essa é a questão. Então, mostrar a regularidade dela em todo o omega, que é lip-sheets, que aí você tem a regularidade ótima, da minimizante, e resultados qualitativos. Então, o que é que a gente fez? Então, isso foi o que a Valance fez. Então, baseado, motivado por um trabalho do Eduardo e do Rossi, aí eu vou apresentar para vocês, tá? A gente pega que eles tratam o problema pelaplaciano, e faz P para... E faz o comportamento assintótico para P infinito. O que a gente faz aqui é pegar o trabalho da Martinez, e ela faz isso aqui para esse G. E a gente observa que essa G... Me perdi. Essa G aqui que está tratada, eu posso pegar ela... Eu posso pegar essa G, eu vou chamar de G de K, no caso particular, como o trucamento da série de Taylor da função exponencial de T ao quadrado, menos 1. Então, observe que G de K de T, quando o K tendo é infinito, isso converge uniformemente, eu vou chamar de F de T, para a função exponencial de T ao quadrado, menos 1. Então, a ideia é observar o seguinte, a Martinez, as hipóteses dela, essas hipóteses, eu posso usar essa função G de K. G de K é coberto por essas hipóteses. Ou seja, ela verifica a hipótese de... A condição de Lieberman. Aí, no caso, a gente observa que é delta igual a 1, e G0 igual a 2K menos 1. No entanto, quando o K tendo é infinito, você, que é o caso que eu quero tratar, o caso limite, o caso que a gente chama de degenerado, você já não tem a condição de Lieberman. Então, essa função não é coberta pela Martinez-Volanz, que a gente quer tratar, mas a ideia é o quê? Tomar as minimizantes, que é garantido por Martinez, vou chamar aqui o K, a minimizante, e mostrar que as propriedades que a Martinez obtém, as propriedades qualitativas que a SLCA obtém, ela é transferida para uma função limite, uma função limite, e que essa função limite, ela vai ser solução de um EDP do tipo, sim, aqui, claro, vou botar GK de novo, né, aqui eu estou sempre com a UK agora, que é garantido por Martinez, GK, e aí a gente mostra que essas UKs convergem uniformemente para uma, UKs convergem uniformemente para uma UFI, num fecho de ômega, e essa UFI é a solução, ela vai ser minimizante do problema, e ela é a solução da seguinte EDP, Laplacian de U, mais duas vezes, infinito Laplacian de U, zero, no conjunto de positividade, tá, ou seja, ela também é a solução do EDP, no conjunto de positividade, o modo do gradiente dessa solução limite, ela vai ser um lambda phi, ou seja, ela também é flatness na fronteira livre, tá, e aí, claro, aqui você, me permitam chamar G infinito, lambda, opa, desculpa, G infinito, lambda, aqui é o limite da série, lambda phi, né, certo, e o nosso objetivo é mostrar que essa solução limite também herda, ela herda as propriedades geométricas, de regularidade, de não degenerescência na fronteira livre, né, ao cabo, então esse é o trabalho, tá bom, então, o que a gente quer fazer? agora vamos para o, então, como eu falei, então, a ideia é tratar problemas de minimização, desse tipo, G modulado entre U mais lambda, característica de U positivo, sobre essa classe de funções, né, essa integral está infinita, ou é prescrita sobre a fronteira, pressão EFN infinita, a princípio, não negativo, faltou, coloco dizer, lambda positivo, lambda positivo, então a história desse problema, sim, esqueci de omega, omega é domínio limitado suave, comência maior do que 2, então a história, para a gente ter igual a T ao quadrado, aí você tem um trabalho, trabalho famoso do Alti-Caffarelli, onde ele faz exatamente esse estudo, o que a Martinez faz, na verdade, o que a Martinez faz é, é baseado no artigo do Alti-Caffarelli, ela provar essas propriedades para uma G mais geral. No caso, Daniela Petrosian, ela, primeiro, ela faz para o caso T elevado a P, onde o minimizante, tá, nesse caso do Alti-Caffarelli, o minimizante, ele está associado a um EDP, onde envolve o Laplaciano, no caso, G de T igual a T elevado a P, Daniela Petrosian, mostra também que está associado a um problema de fronteira livre, envolvendo o operador pela Placiano. E, né, aqui eu estou colocando as referências, né, do Alti-Caffarelli, Daniela Petrosian, 2005, e Martinez-Volans, já é mais essa, de 2008. E aí, ela já trata mais geral, onde, como eu falei, é que você pode pensar agora uma série, um polinômio, no caso, né, que verifica as hipóteses, essa condição de lida, né, E aí, a gente observa que o funcional J, o G módulo do gradiente U, esse G, no caso, eu já estou pensando o G aqui do, da Martinez-Volans, tá, G cumprindo essa condição de límbua. Então, se a G cumpre essa condição de límbua, esse funcional J, a gente sabe que ele é o funcional equação, ele está associado à equação Euro-Lagrange do operador filaplaciano, operador divergente, como eu apresentei, do G, módulo gradiente U, gradiente U, e o operador, esse operador divergente, ele é uniformemente límpio, tá, é uniformemente límpio sobre essas condições. Pois bem, então, o que ela mostrou, como eu comentei com vocês, é que existe um minimizante associado a esse funcional J, sobre essa classe K, o minimizante, ela mostra, de fato, que é localmente Lipschitz contínuo, solução não negativa e localmente Lipschitz contínuo, tá, esse minimizante, ele está associado a um EDP, dessa forma aqui, onde lá, esse Lama de Estrela, deixa eu trocar o que, ah, acho que eu inverti lá, o Lama de Estrela aqui, verifica essa equação, tá, se está trocado lá, aí mostra resultados qualitativos sobre o minimizante, por exemplo, ela mostra que a solução, ela não degenera sobre a fronteira livre, ou seja, a solução, ela não arrasta sobre o, ela não toca a fronteira livre se arrastando, ela está por cima de um, ela está por cima de um plano, né, o conjunto de positividade e nulidade, ele verifica, ela, essa propriedade de cidade positiva, localmente uniforme, que seria o que? Esse conjunto de positividade e nulidade, esses conjuntos interseção, uma bola com centro na fronteira livre, esse conjunto pela unidade de volume de bola, Leberg n-dimensional, essa taxa aí, ela é estimada por baixo por uma constante uniforme, tá, independente do raio da bola, tá, a fronteira livre, ela tem perímetro localmente finito, tá, aí você pode pensar que a característica de U maior do que zero pertence ao espaço BV, tá, ou também pensar assim, a fronteira do conjunto de positividade, tem dimensão, ela, se fosse, ela tem dimensão halve of n-1, tá bom, tem dimensão halve of n-1, se eu tivesse no, no, no R3, ou desculpe, no, no, no R2, isso aí seria uma curva, né, então, como eu falei, a motivação filosófica, né, desse trabalho, vem do trabalho do Rossi Teixeira, que é esse trabalho aqui, é um problema de otimização também com fronteira livre, onde eles tratam um problema pela Placiano, né, com igual a F na fronteira, de ômega, mas aí com a condição de restrição de volume, ou seja, você tem um controle de volume, você pede que o volume do conjunto de positividade não pode ultrapassar esse valor alfa, então, aí eles trabalham um caso limite do, que é fazer P para infinito, então, aí eles percebem que o, quando faz P, esses minimizantes, eles, quando eu faço P para infinito, eles, é, eles são assintóticos a um problema envolvendo o infinito Laplaciano, um problema de fronteira livre envolvendo o operador infinito Laplaciano, a princípio, aqui vale a gente acrescentar, a princípio, quando a gente pensou em fazer o trabalho, né, com o Sérgio, era exatamente fazer um problema nesses, com restrição também de domínio, né, só que a gente percebeu algumas dificuldades, aí depois a gente percebe que a dificuldade, na verdade, falta de maturidade também, né, com essa, essa teoria, então, aí a gente percebeu que a gente fugiu um pouco desse problema, de atacar esse problema, e foi para esse, um problema mais simples, sem restrição, e depois, a gente volta a atacar esse problema, e a gente, tanto que a gente consegue resolver fácil, e recentemente a gente teve, ele está aceito, né, futuramente, vocês, se trabalha essa versão para o controle de volume, está aceito também, no, 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 então, é, então, o trabalho da gente, de fato, esse aqui, é o caso degenerado, como eu falei, é o caso fi, de t igual a t ao quadrado menos um, de vermelho aqui, o minimizante de j de u, um em w um fi, aqui, como essa fi, essa fi, como vocês viram, ela não verifica a condição de Líbio, consequentemente, também, ela não vai verificar, nesse caso, a condição delta dois, tá, portanto, o espaço de óleos aqui é diferente da, da classe de óleos, e também, esse espaço w um fi, ele não é separável, não é reflexivo, isso já, naturalmente, você já tem, certas dificuldades aqui, então, aqui, devido a especificidade, desse espaço, a gente pede agora, que, que a f seja contínua, tá, e claro, vai, um subconjunto L infinito, tá, e continua, cumprindo a hipótese da Martinês, aqui, o modo gradiente, na classe, seria isso aqui, finito, como eu falei antes, é a classe de óleos, F não negativa, J de U, eu coloquei aqui, seria isso aqui, e o modo gradiente, U lá, uma característica, e de T ação exponencial, T ao quadrado, menos um, e, 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 a classe de óleos, tá bom? esse é o problema degenerado, que a gente quer atacar, pois bem, então, como eu falei, é, esse condensão T ao quadrado, ele cumpre a condição, de Lieberman, inferiormente, que aí me garante, que o operador, ele é líquido, mas ele não, não verifica a condição, superiormente, tá, ou seja, você não tem que o operador, uniformemente, é líquido, então, e, e, consequentemente, essa função, a gente fica claro, que ela não, não tá dentro das hipóteses da, da Martinez-Volância, ou seja, não é coberto por ela, é, essa infusão aí, nesse, é o quadrado menos um. Pois bem, como eu falei, a FIA agora não cumpre delta 2, que, como eu falei, é uma condição de crescimento, e é exatamente essa daqui, para domínio, limitado, né, verificar essa desigualdade aqui. Pode ser um T0, maior do que zero, tem maior do que zero. Tá bom? Como eu falei, esse espaço não é separável, nem reflexivo, tá, então, isso, se a gente fosse tomar a decisão de, é, tratar com problemimização, W1-FI já, a gente, a gente tem diversas dificuldades, e como a gente tem, o trabalho da Martins, que ela prova diversos resultados qualitativos, a ideia é que a gente aproveita esses resultados, e transfira para essa solução limite. Então, por isso que a ideia é pegar, é, esse truncamento da, da expansão de telho, da função exponencial T²-1, dado dessa forma, dado dessa forma aqui. Então, é agora, esse truncamento da expansão de telho, ele verifica a condição de Líbano, então, eu estou sobre, é, as hipóteses de Líbano, tá, eu posso aplicar todos os resultados da Martínez-Volansky, mas sempre ficar de olho na G0 aqui, tá, G0 aqui, que depende do K, que ela explode, né, quando o K vai para infinito. Pois bem, então a ideia é, usar o resultado da Martínez-Volansky, para essas GKs. Vou pegar esse problema, 4, que é associado a GK, tá, para cada GK, eu tenho uma UK, uma minimizante UK. Tá bom? E aí a gente prova o seguinte, o primeiro resultado é, que essas minimizantes, que é garantido pela Martínez-Volansky, elas convergem uniformemente, existe uma subsequência, que é uma subsequência, elas convergem uniformemente no feixe de ômega, para uma UFI. E essa UFI, que está em W, UFI, ela é solução desse problema, minimo, tá? Ela é minimizante desse problema. Funcional aí, sobre essa classe de funções. Oi? O funcional é esse aqui, tá? Sim, aí, esse minimizante, ele é solução fraca, também solução no sentido de viscosidade, de SDP, um conjunto de positividade, tá? Tá? Tá, o FI. Essa UFI, a gente mostra também, que ela verifica algumas propriedades, finas, né, como a não-degenerescença. É o seguinte, é, dado um conjunto compactamente contido em ômega, né, aí você pega uma bola, contido no conjunto de, e no conjunto de positividade, mas tocando a fronteira livre. Tocando a fronteira livre. Né, para R suficiente e pequeno. Então, essa UFI, ela é, ela verifica essa desigualdade aqui, tá bom? Quem sabe, no caso, a gente diz que essa primeira desigualdade, ela não degenera sobre a fronteira livre, e ela tem esse controle de decaimento. Tá? Ou seja, ela tá confinada no cone. Eu vou mostrar aqui. E também, sobre essa bola, você tem que a UFI, ela cumpre a desigualdade de Rahn. Tá? A desigualdade de Rahn, que é essa aqui. A onda constante, ela só depende de R, do raio da bola, e do supremo da F, né? Então, geometricamente, essa desigualdade, ela tá dizendo que a UFI, ela é controlada, né? Ela não arrasta sobre a fronteira livre, e a taxa dela, de decaimento, não ultrapassa esse plano, né? A confinada desse cone aí. Então, consequência da não degenerescência, dessa desigualdade aí. Ao FII, tomado o X0, um ponto da fronteira livre, uma vez que você, ela tá confinada nesse cone, você tem pra X, próximo de X0, no conjunto de positividade, o FII de X, ela cumpre essa desigualdade. Ou seja, ela é localmente lip-sheets, ela toca a fronteira livre, de modo lip-sheets. Ou seja, então, você tem um, o FII era lip-sheets, no toque da fronteira livre, né? Na fronteira livre, ela é lip-sheets. Tá bom? Agora, o que que acontece, a gente, então, a gente provou que ela é lip-sheets na fronteira livre, mas a gente queria saber, agora, passou um bom tempo se perguntando, engraçado que é a parte mais fácil, porque ela é a solução do ADP no conjunto de positividade, qual é a regularidade dela? E depois a gente, fuçando, a gente usa o fato de, do operador, esse operador lá passando de 1 mais 2, infinito lá passando ser elíptico, operador quase-linear elíptico, e o Ivans Smart, ele garante, então, sobre esse operador, a função, ela, o minimizante, ela é localmente lip-sheets contínua, aqui, tá? Então, com isso, fica provado o quê? A regularidade global da UFI, que é localmente lip-sheets, tá? e consegue ver dentro da regularidade óptima, né? Como a gente observou antes. Outras propriedades, por exemplo, que, deixa eu colocar adiante, aqui, o conjunto de positividade, tendecidade uniforme, positiva, né? Majorada por delta, como eu falei, você calcula a taxa, você pega um ponto na fronteira ali, X0 na fronteira livre, e aí você pega a bola centrada na fronteira livre, raio R, interseção, o conjunto de positividade, e vai calcular a taxa desse conjunto em relação à unidade de volume, seria a densidade, né? Então, a gente mostra que ele é uniformemente majorado por baixo, é uma consequência direta da não-degenerescência. Isso é suficiente para garantir que, nesse ponto, se ali, ainda eu estou considerando a medida, a medida de Lebeck, grandimensional. Isso é suficiente para garantir que, esse ponto da fronteira livre, não pode ser um ponto de custo, ou seja, não pode ter esse jeitão geomédico, né? o mundo pode apresentar a coisa. Ok. Também, outra consequência direta da não-degenerescência é que a fronteira livre, ela tem dimensão de house-off extremamente menor do que a dimensão do espaço. Consequentemente, a medida de Lebeck, n-dimensional é nula. Também, a gente observa que, a menos de um conjunto de medida house-off-nula, n-1-dimensional, a solução, ela toca a fronteira livre de modo flat, que o pessoal o pessoal usa, ou seja, ela toca a fronteira livre como um plano, tá? E essa é uma parte bem custosa, bem robusta dessa teoria, né? Demanda um certo tempo que você conclui isso aí, né? Tem várias etapas aí para ser seguida, mas aí ela justifica isso, tá? E esse Lâmide-Estrela K, ela garante que a Martinez, que isso aqui com a UK, Que imperifica essa equação. Então, como a UK, ela cumpre essa igualdade, a ideia é fazer K para infinito. Então, o que a gente faz? Olha, a UK, sequência minimizante, como eu já sei que ela converge para a UFI, e cumpre isso aqui, né? Eu consigo justificar que a UFI, ela também é flat na fronteira livre. Tá? Eu ganho de graça, que ela é flat na fronteira livre. Então, isso aqui, ser flat na fronteira livre, né? Isso me garante, pelo teorema de Wittner, né? Que a fronteira livre, ela é de classe C1, a menos, claro, que tudo isso está sendo considerado, né? Pontos onde está bem definido um vetor tangente à fronteira livre. E aí, como eu disse, é uma etapa que você tem que provar, custosa, né? Que é garantido que existe vetor normal na fronteira livre a menos de um conjunto de medida de Rauschenf, N-1, nula, tá? Isso é garantido. Isso é provado. Então, mas aí ela prova mais, ela prova que a UK, no caso, é C1, alfa. E aí, essa parte da teoria, passando para vocês, é uma parte, de fato, que a gente não tem muito conhecimento ainda, ela precisa avançar mais na teoria, a gente ainda não consegue compreender ainda por que ela chega a ser C1 alfa, que é mais delicado, né? Mas aí, com essa informação, eu consigo passar para vocês, olha, a fronteira livre é C1, mas eu não sei, C1 alfa eu não saberia. Ok, bem, então, esses são os resultados, tá? Esses são os resultados, e aí eu, eu vou ver agora, o que eu vou apresentar para vocês é o seguinte, para obter esses resultados, foi crucial a gente ter a desigualdade do tipo Harnack, e que a constante da desigualdade de Harnack, ela não, não depende do K, o K que é o truncamento da série de Teilo. Foi crucial isso, é só, a parte, a parte, mandou muito, muito trabalho, tá? Então, foi a parte crucial para desenvolver todos esses resultados. Então, claro, para desenvolver a desigualdade de Harnack, você precisa do local máximo príncipe e o Wink-Harnack, né? Então, é, o local máximo príncipe, que para cada K maior que zero, R, parceria 0, 1, 1, suponha 1 infinito, em W1, GK, seria subsolução, uma bola BR, U limitada, não negativa, aí aqui S, maior ou igual do que esse número, veja que, no caso, o S é maior ou igual que isso, o G0, para o nosso caso, é o 2K, menos 1, isso, 2K menos 1, no caso aqui, ficaria 2K, e sigma qualquer entre 0 e 1, você tem essa desigualdade sendo verificada, tá bom? A princípio, o C aqui está dependendo do K, mas, quando eu faço K bem grande, para K é um pouco suficientemente grande, né? A constante dessa estimativa, ela é controlada, ela é controlada, essa estimativa é crucial, se der tempo, a gente vai ver por quê, tá bom? Então, a gente consegue, e a prova disso, a gente revisita o trabalho do Lieberman, tá? E, claro, aí depois é que a gente percebe, de fato, que a coisa é bem mais sutil, que é exatamente aqui, está em azul, de fato, tem essa sutilidade, para garantir que essa consciência não depende do K, só foi, só que conseguiu com esse s aqui, tá? Ok, então aí, a ideia era provar agora o outro lado da desigualdade de Hanek, né, que o pessoal chama Wick Hanek, e para isso a gente precisa do resultado do John do Lieberman, que é uma opção W1, onde esse O, no RN, conjunto limitado, suave, convexo, domínio, né, verificando essa desigualdade aqui, para toda bola de raio roxo, tá bom? se eu tenho o O cumprindo isso, então existe tal zero, sendo positivo, dependendo só da dimensão, de modo que o cumpre essa desigualdade. o O cumprindo aqui seria a média, tá? Deixa eu mais na frente, seria a média de O, tal, seria esse número, depende da medida, do diâmetro de O, dessa constante positiva, tá bom? Essa M, essa M a gente, bem, existe uma M que cumpre isso, tá bom? Bem, a partir do John Nirenberg, esse resultado do John Nirenberg, a consequência dele é esse corolário, se você tem, a suma é cn, uma constante, só depende da dimensão n, que é obtido do John Nirenberg, vamos só voltar aqui, para a gente lembrar, cn é a constante, aqui, tá? Só depende da dimensão, u, uma função que está em w1 do br, r, aí no caso aqui, para a gente, a gente foi necessário o controle do raio, o raio precisa ser pequeno, mas, por sorte, o controle só depende da dimensão, tá bom? Então, se a U cumprir essa desigualdade, está toda bola, então a gente consegue justificar que a U cumpre essa desigualdade, para algum P0, existe um P0, que a U cumpre essa desigualdade, e o menor a qualquer um aqui também foi crucial, tá? Essa desigualdade, a ideia é que a gente, por que eu preciso dessa desigualdade? É porque eu preciso de uma estimativa, eu preciso, por exemplo, eu tenho um integral de U elevado a menos P0, eu tenho um integral de modo de U elevado a menos P0, eu preciso passar disso para um integral de U elevado a P0, entendeu? Para poder usar o princípio do máximo, e obter o RAR, né? Então, essa é a parte crucial para você provar outra desigualdade da desigualdade de RAR. Pois bem, então, como seria isso? Pega esse raio controlado, C, né, constante de John Nirenberg, sigma, zero e um, M maior do que zero, seria da limitação da U, K suficientemente grande, suficientemente grande só depende desses parâmetros, no caso aí, N, sigma, R, zero, então, se eu tenho uma U que é super solução desse problema divergente de GK, de R, GK eu estou sempre pensando a série truncada, tá? O U está em T0 e M, opa, certo? sobre essas hipóteses, eu tenho que, existe um P0 que vai depender da dimensão e do G0, aqui, chama atenção, tá? Depende do G0, aí fica tudo vermelho, né? Mas aí, o que é que acontece? Essa potência P0, ela é bem comportada, ela vai para zero quando G0 vai para infinito, tá? A gente consegue obter ela. C0 depende de R e N, e aí você tem essa desigualdade, tá? Você consegue essa desigualdade. Como é que é a prova dessa desigualdade? A prova dessa desigualdade é você, uma vez que U é super solução, a polipótese, você define uma função Vy igual a 1 sobre U mais Y. Essa função Vy, ela vai ser agora, você consegue provar que ela é subsolução, e por ela ser subsolução, ela vai cumprir a hipótese do princípio do máximo. Eu uso a hipótese do princípio do máximo, né? Quando eu uso a hipótese do princípio do máximo, eu fico, eu consigo provar que o ínfimo de U ao quadrado é maior ou igual do que U elevado a menos P0, 1 sobre... A menos P0. Vou pensar assim. Tá certo? A menos P0. Porque depois eu passo Y tendendo a zero. Então eu chego nisso. Depois eu passo Y tendendo a zero e fico com elevado a menos P0. Aí o que é que eu faço agora? Eu uso o resultado de John Irermag. O resultado de John Irermag diz, olha, o elevado a menos P0, que é exatamente... Deixa eu voltar. Permito eu voltar. Com esse resultado aqui, o elevado a menos P0 ele é menos P0, ele é menor ou igual do que U elevado a P0. No caso é o contrário, né? Vai mudar as coisas aí. Então eu consigo... Esse P0 é alguém bom no sentido de integral de U elevado a menos P0 é maior ou igual do que integral de U elevado a P0. Por que eu preciso disso? Porque agora eu vou combinar isso com o princípio do máximo. Para dar uma solução harmônica, eu combino as duas informações. Para obter a desigualdade errada. Pois é, então é isso que eu vou fazer. Aqui é controlado por causa do John Irermag. as mesmas condições. Eu pego uma harmônica, que é super e super solução limitada, e aí eu tenho a desigualdade. E sempre observando que a constante não depende do K, tá? Não depende do K. Então, aí é isso. A ideia é, uma vez que você, no princípio do máximo, a gente observou lá, é para todo S maior ou igual do que Nθ mais 1, né? Nθ mais 1. A ideia é pegar S igual a Nθ... A ideia aqui é pegar igual a S igual a Nθ mais P0. S igual a Nθ mais P0. no princípio do máximo. Vou voltar bem rapidinho. Permitam. Ó. No princípio do máximo, bem rapidinho aqui, observe que aqui é um ponto crucial, dá bastante trabalho também. Veja que é verdade para todo S maior igual a Nθ, tá bom? O que eu estou pegando lá é S igual a Nθ mais P0. Nθ mais P0. Deixa eu voltar. Nθ mais P0. Então, eu pego igual a Nθ mais P0 e como a U é limitada, eu tiro a parte Nθ. Nθ. Aí, como está 1 sobre Nθ mais P0, fica esse aqui, tá bom? E aí, aqui, com essa integral agora, eu uso o Ickhanet. Com o Ickhanet, eu consigo estimar isso aqui pelo ínfimo. Claro, aí aqui também tem os ajustes das potências, tá? Eu não vou entrar nesses detalhes. mas fica assim, tá bom? Mas aí, o que acontece? O θ, ele depende do K. Mas você percebe aqui nessa fração que quando o K vai para infinito, isso aqui está controlado, converge para 1 e P0 vai para 0. Então, isso aqui está controlado, essa potência. Do mesmo modo aqui, P0 vai para 0 e θ vai para infinito. Então, você está tendo aqui também um controle. Então, a constante, ela fica... Ela não depende do K, tá? Para cá, suficientemente grande. Aqui, no caso, é o K. Então, fica provado que, de fato, com esses ajustes, a constante não depende do K. Isso aqui é crucial. E aí, aqui termina... A gente ganha de graça aquela prova. Por que que eu tenho Harnik sobre uma bola no conjunto de positividade? Porque no conjunto de positividade as soluções minimizantes elas são harmônicas. Elas são soluções daquela DP harmônica no conjunto de positividade. Então, tem Harnik. Então, eu tenho isso e aí eu faço K para infinito, como o K converge uniformemente para o Φ, eu ganho a desigualdade de Harnik para o Φ. Entendeu? Então, essa seria a desigualdade de Harnik. É um ingrediente essencial. Seria um ingrediente essencial para o que eu não trouxe. Pois bem, aí com a desigualdade, com essa desigualdade de Harnik em mãos, onde a constante não depende do K, eu vou trabalhar para provar as propriedades que a Martinez e Volansky obtevem, que é na degenerência e mostrar que a constante não depende do K. As estimativas que a Volansky obteve, ela não depende do K, do K do truncamento, porque se eu consigo provar isso, eu só passar K para infinito, a Uφ, ela é da propriedade. Tá bom? Então, aí, vem esse primeiro lema aqui, né, que o K só minimizante, lá da Martinez, gama maior do que esse número aqui, vou entender porquê, sigo entre 0 e 1, K0, subscidente de grande, ser uma constante positiva que depende desses parâmetros, é importantíssimo observar que ele não depende do G0, tá? E a gente vai entender porquê. Então, se eu controlo essa média aqui, essa média aqui, por essa constante, se existir uma constante, tal que isso aqui é controlado, então, o K é identicamente nula sobre essa polinha sigma R, tá? Esse é o resultado. Existe uma constante que, se essa média aqui estiver abaixo dessa constante, então, o K necessariamente tem que ser nula. Bem, esse lema, a primeira vez que eu vi também, fiquei bem, assim, surpreso, danada é isso aqui. Mas, assim, isso aqui está provando para a gente que a UCAI não degenera na fronteira livre. Então, me permitam, a prova é simples, tá? Me permitam justificar por quê. Por que que esse resultado me garante que a solução não degenera na fronteira livre? primeiro, o que é que não degenera? O que seria? Que propriedade é essa? É que existe, ah, vou fazer o de branco. Existe uma constante C maior do que zero, tal que existe uma constante, deixa eu pegar aqui, primeiro eu tenho que pegar uma bola, é, primeiro eu tenho que ter mais coisa, desculpa. Primeiro eu tenho que pegar um conjunto de um conjunto, pode pegar aqui, equipar aqui, de um conjunto compactamente contido de ômega, é, e uma bola de raio R contido em D, interseção, conjunto de positividade. Tá bom? então, sobre essas condições é que existe uma constante positiva, tal que o sup de U nessa bola BR é maior ou igual do que essa constante vezes o raio da bola. Tá bom? Vezes o raio da bola. essa bola aqui, a gente pode pensar ela tocando a fronteira livre, tá bom? Essa bola tocando a fronteira livre. Então, veja, com aquele resultado, se a gente prova aquele resultado, que é se aquela integral é menor ou igual que aquela constante, existe uma constante que aquela média é menor ou igual que a constante, então a U é identicamente nula, então a gente consegue provar essa afirmação aqui que é, que a gente chama a não-desenascença sobre a fronteira livre. Por quê? Suponha, por contradição, que não seja verdade isso. Não seja verdade isso. Então, então, existiria, então você tem essas condições onde o sup de U você tem C vezes R, né? E R. Suponha que isso não é verdade, né? Suponha que não é verdade. E R C vezes R. Essa C aqui, para alguma C, né? Suponha que isso aqui seja verdade para alguma C. Para qualquer C, no caso, né? Para qualquer C. Aí a ideia é pegar um C adequado, tá? Eu não sei quem ainda quer o C. Pois bem, vamos ver quem é a C. Se isso for verdade para qualquer C, observe o seguinte, que aquela média, aí essa C, vamos pegar essa C, deixa eu pegar C til aqui. Essa C til, ela vai ser a C do resultado que eu apresentei para vocês agora. Então, aquela média, R, ou gama, gama, 1 sobre gama, uma vez que vale isso aqui, se isso for verdade, e eu pegar C til como senão essa C, isso aqui vai ser menor ou igual do que C. Isso implica que, pelo resultado, que U é identificamente nulo, identificamente nulo, em B sigma, B sigma é R. fora, mas aí, o que está acontecendo aqui? Você está com o mega, imaginar que aqui a fronteira é o conjunto de nulidade, e aqui é o conjunto de positividade. Você está com a bolinha aqui, BR, desculpe, a bola está tangenciando a fronteira livre, vou pegar a vermelha aqui, está pegando uma bola, tangenciando, opa, está pegando uma bola, tangenciando a fronteira, opa, tangenciando a fronteira livre. Então, por esse resultado, que é BR, por esse resultado, existe uma bola menor, onde a função é identificamente nula. Absurdo, porque a gente sabe aqui que a U é positiva, da forma que está sendo tomada aqui. Então, vocês chegam no absurdo. Portanto, de fato, aquele lema, que a princípio parece bem, tem nada a ver com nada, mas ele me garante a não-degenerescença, propriedade importante aqui para essa teoria. Então, vou voltar aqui. Ok, então, a ideia é demonstrar esse resultado. A ideia que eu fiz agora é mostrar a importância desse resultado. Como é que a gente provou esse resultado? Bem, a prova desse resultado é baseado no artigo do Martinez e Volanz. Vamos lá. Então, a princípio, a gente pega a bola de raio 1, prova o resultado para raio 1, porque provado esse resultado para raio 1, raio R igual a 1, basta você depois reescalonar a função que você obtém um resultado para qualquer R, tá? A ideia é provar para raio igual a 1. E aí, a gente faz o seguinte, a gente vai pegar o princípio do máximo e a gente, de cara, já vai perceber por que eu preciso que a constante do princípio do máximo não dependa do K. Porque é essencial aqui nessa demonstração que eu consiga controlar o Supremo, eu consiga controlar o Supremo apenas por essa quantidade, certo? Porque a constante, aquela constante da hipótese desse lema que eu estou querendo provar, ela vai controlar esse lado direito, uniformemente para todas as soluções do caso. Isso aqui é o ponto chave. Então, se esse ser dependente do K, nada do que eu estou fazendo seria verdadeiro, tá? Então, é importante que essa constante aqui não dependa nesse do K, para que eu possa controlar isso aqui uniformemente, ou seja, esse Epsilon não depende do K. Ok, então, feito isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou construir uma função, uma subsolução no anel, uma supersolução no anel, que não está com menos, que a gente chama, o pessoal chama função barreira, tá bom? E esse aqui é um ponto também que a gente tinha encontrado, tinha passado despercebido que a gente percebeu que era crucial que essa função que a gente está construindo aqui, o modo do gradiente dele, não dependesse do K, o modo do gradiente, aí a gente percebeu nas contas, olha, se a gente não conseguir mostrar, não é verdadeiro, depois percebeu, da forma que a Martínez Volans, que ela constrói essa função barreira, ela deixa, ela mostra lá explicitamente, depende do K. Então, a gente se deparou, o Logo APRA de Itagora, como é que da nada a gente vai construir essa função? Mas aí, dá crédito agora ao artigo do Damião, do Eduardo, e do Leitão, do JFA, onde eles fazem os desenhos de função barreira, e aí, quando a gente deparou com aquela função, eu lembrei da função barreira dada por Vasques, do princípio do máximo de Vasques, tá? Eu digo, será que então a função barreira dada por Vasques não dá certo aqui? E aí, meu amigo, por sorte, como o Claudio gosta de dizer, Deus é pai, não é padrasto, por sorte, a gente consegue justificar que o modo não depende do carro, tá? Pois bem, então, lá no artigo tem, tá? A gente faz essas contas, mas é repetindo o que o Vasque fez por pela Placiana, tá? Aí, no caso, dada essa função aqui construída, a gente construiu essa V chapéu, então, geometricamente, essa V V chapéu, no caso, ela tem esse jeitão aqui, esse copinho aí, tá bom? Então, quando eu vi no artigo do Meninos, ele tinha esse jeitão, né? Então, aí eu lembrei da barreira do Vasque, também tem esse jeitão, então, será que não dá certo? Por sorte de Deus, tá? Então, esse é um ponto crucial dessa demonstração, assim, a contribuição que a gente dá, tá? Então, a ideia é seguir o raciocínio da Martínez agora, conseguiu essa função barreira, aí você observa que a V chapéu é maior ou igual que a U K na fronteira, porque a U K, ela é, o sup dela é Epsilon, né? Nessa bola, em cima, e constrói uma função W K, dessa forma aqui, estende esse mínimo, uma vez que você tem essa desigualdade, essa W K está bem definida, você está com a colagem aqui bem comportada, tá? Ou seja, a W K, ela é uma função que está na classe das minimizantes, então, eu posso competir a W K com a U K, que é a minimizante, tá? Ela está... E a ideia é é colocar para competir a W K com a U K, que é minimizante desse funcional, né? E aí, quando eu coloco para competir, são várias contas aqui, não vou colocar, eu consigo justificar do mesmo modo que a Martínez fez, tá? Eu consigo justificar que isso aqui é zero e, portanto, a medida de Lebeck de B sigma interseção com o conjunto de positividade é zero. E prova que a U é identificamente nula, né? B sigma. Então, essa é a prova. A não degenerescência. Então, como consequência, eu falei, você tem a não degenerescência, que é na fronteira livre. O outro resultado, que é o controle da taxa, né? Que a gente ganha a regularidade na fronteira livre, é esse aqui, dado X no conjunto de positividade, bem próximo da fronteira livre. você tem que a UK de X é estimado por isso aqui, tá? Deixa eu ver mais. Essa constante, ela não depende de G0, tá bom? E agora, a prova aqui, a gente não segue mais a martidez volância, tá? A gente não segue mais, porque da forma que ela fez lá, a gente não consegue replicar, ela usa fortemente e estimativa ser um alfa, as estimativas ser um alfa para mim ainda não é claro e não depende do carro, tá? Então, aí a gente foge e vem para a ideia do Eduardo, Eduardo de Rocha Teixeira, né? Então, pega um ponto da fronteira livre, você pega um ponto da fronteira livre, pega uma bolinha, quantidade de ômega, tá? Bolinha de Raul Delta, suficiente pequeno. Aí você constrói agora uma função, pega uma função HK harmônica dessa bolinha, de modo que ela é o K na fronteira, tá? Dessa bola. E define ela como o K fora da bola. Essa HK também, ela está bem definida em todo ômega, tá? Consequentemente, ela vai ser, ela está em W, um GK e ela vai ser uma função lá da classe da Martinez-Rolandes para minimizar. Então, eu posso competir essa HK com a UK para fazer conta. Pois bem, pelo princípio de comparação, você consegue comparar essa função harmônica com a UK, tá? Só para, é importante observar o seguinte, essa bola, se essa bola ela estiver totalmente contida no conjunto de positividade, essa função harmônica, ela é identificamente igual por unicidade da UK, tá? Por isso que é importante que essa bola, ela toque o conjunto de nulidade, ela passe, por isso que é importante que ela, por exemplo, o centro, por exemplo, esteja na fronteira. Na verdade, essa bola, ela tem que estar, interceptar a fronteira livre, tá? Para exatamente essa HK, não ser igual ao UK. Pois bem, eu consigo competir com a UK, porque a ideia dessa demonstração é transferir as informações dessa função harmônica para a UK. O que eu quero mostrar é que a UK é Lipschitz na fronteira livre. Então, o que é que eu vou fazer? Eu conheço tudo sobre a função harmônica, mas eu não conheço nada sobre a UK. Então, o que é que eu vou fazer? Mas eu sei que a UK é harmônica no conjunto de positividade. Eu vou pegar essa bolinha e a ideia é que para D suficiente de pico pequeno, ela está bem próxima da UK. Se eu pegar essa bola e trasladar bem para o conjunto de positividade, com menos espaço aqui no conjunto de unidade, eu estou bem próximo da UK. A ideia é essa, é competir as duas, mas com essa, de modo que eu vou transferir, obter as informações, obter a estimativa para a harmônica e transferir para a UK. É isso que a gente vai fazer aqui. Então, pela desigualdade de Harnock, eu vou usar, então como a HK é harmônica, eu vou usar a desigualdade de Harnock para a HK, e agora vocês vão perceber como é crucial ter que a desigualdade de Harnock não depende de K. Então, para D suficiente pequeno, K0 natural, existe uma constante C1 que não depende do K, tal que o ínfimo de HK na bola de raio 2 terços de D é maior ou igual do que C1 HK de X0. C1 não depende de K, como a gente viu. Então, aqui você já usa de cara o resultado prévio que a gente fez na desigualdade de Harnock. Pois bem, você está sobre essa bola menor agora, essa desigualdade, e aí agora você constrói uma outra função barreira, BK. Essa função barreira é para ganhar estimativas. É uma função harmônica no anel zero na fronteira de B1 e ela é C1, esse C1 aqui no feixe da bola. Esse C1 antes de ter C1 é exatamente da desigualdade de Harnock, tá? Esse BK, ele, geometricamente, vamos pensar, ele desse jeitão aqui, tá? No harmônico. E aí, o princípio de Hopf, né, o lema de Hopf, ele garante para a gente que a derivada normal na fronteira desses BKs, eles não dependem do K, tá? É claro na prova que não depende do K. Isso, por que que isso é bom? Isso é bom porque me garante que a solução, essa função barreira, ela está por cima de um cone, um cone que seria esse aqui, tá? E é importante que essa inclinação do cone, que é C2, esse C2 aqui não depende do K também, tá? Não depende do K, uma vez que você tem que a fronteira aqui não depende do K. Pois bem, então, essa BK vai ser usada, aí eu volto para cá, eu volto para a desigualdade de Harneck, para a bola de raio dois terços de D, eu tenho essa desigualdade, a BK, a função barreira foi construída de modo que ela é menor ou igual do que C1, então eu tenho essa outra desigualdade, BK, devido ao lema de Hopf, ele pode estar por cima de um cone, então eu tenho essa outra desigualdade, tá bom? E aí, o que acontece? Agora é conta, o que eu vou fazer? Eu vou, com essa estimativa, eu vou fazer agora, eu vou competir essa HK com a minimizante 1K e fazer conta, fazer conta, e essas contas, claro, repetindo, os argumentos que o, usando as ideias do Rossi e o Eduardo, tá? A gente consegue, do mesmo modo que eles conseguiram, obter essa desigualdade, tá? Obter essa desigualdade. Aí, aqui, a gente faz o ajuste, como eu falei, da bola. Essa bola, a gente pegou o centrado X0, mas a ideia agora é ajustar essa bola, tá? Observar que essa bola, eu posso pegar agora o seguinte, eu vou pegar agora, pegar a fronteira da bola de raio D sobre 2, pegar aqui, eu fiz o desenho, tem uma bola B delta, eu pego um ponto na fronteira da bola de raio D sobre 2, e esse ponto sendo a solução positiva, tá bom? E aí, eu pego uma bola, assim, aí, Rho, eu imagino que Rho é a distância de X barra à fronteira livre, eu defino como sendo Rho, e aí, eu pego uma bola, engordo ela um pouquinho, como eu falei, a ideia, é que eu tinha falado antes, é que você diminua essa bola para que você transfira as informações do HK para o K, tá? Então, você agora repete toda a conta, e aí você tem que perceber que a conta é válida também para essa outra bolinha aqui, tá bom? E aí você, como a conta é válida para toda a bolinha, você vai ganhar essa desigualdade aqui, só lembrar vocês, que desigualdade é essa aqui? Essa desigualdade aqui, nada mais é, essa segunda desigualdade, nada mais é do que essa, só que ali eu chamei de L delta, isso aqui, tomando a bola, só que a bola agora é o quê? É Rho mais delta, né? No lugar de D é Rho mais delta, então por isso que eu chamei de L delta, e aqui é Rho mais delta no lugar de D, tá? Você está mudando a bola aqui, pois bem, então vou voltar lá, opa, delta, né? Rho mais delta, no lugar de D é Rho mais delta, então eu tenho essa desigualdade e aquela que eu obtivo só trocando a bola, centro da bola, tá vendo? D delta e L delta. Eu vou, D delta, a gente sabe que é Rho, essa primeira daqui é porque eu justifico, D delta, a gente sabe que é Rho mais delta, e L delta, quem é L delta? Como eu falei, L delta é aquela fração, só que no lugar de D, D delta. E eu observo que L delta vai para 1 quando delta vai para 0, ou seja, quando eu trago a bola toda para o conjunto de positividade, isso converge para 1, que é exatamente transferir a informação da harmônica para o K. E por que você tem essa primeira desigualdade? Porque você consegue comparar o K com a harmônica, então aí é faz delta td a 0 e você mostra de fato que é o K esse controle. E essa x barra foi tomada arbitrária, então você percebe que x barra ele é um ponto bem próximo da fronteira livre qualquer. Então fica provado então aí, a gente pode pensar que a solução ela toca a fronteira livre com essa esse controle do decaimento. Essa é a prova, e aí a ideia é passar, uma vez que as constantes não dependem de K, faz K agora para infinito, você obtém a solução limite também, ela está confinada no cone. Bem, aí, pessoal, esse trabalho, quem quiser ver mais detalhes, ele está publicado, eita, desculpe, ele está publicado online na revista matemática ibero-americana, tá? Como eu falei para vocês, ele é pousado Lieberman, esse aqui, Martinez Volansky, né, e o artigo do José Teixeira, assim, mais usado, né, claro que foi mais outros artigos, mas esses foram os principais, né? Eu espero que vocês tenham gostado e agradecer a todos.